Quando um grão de areia cai no interior de uma ostra, encontra ali uma substância lustrosa, chamada nácar, que a envolve e começam a trabalhar, cobrindo o grão de areia com as camadas e mais camadas para protegê-lo como um corpo frágil e indefeso. Como resultado, uma linda pérola vai se desenvolvendo e se formando no seu interior. Por isso que dizem que a pérola é uma cicatriz, é uma ferida cicatrizada. E uma ostra que não foi ferida, machucada de algum modo, não produz as pérolas. Assim foi com nossas crianças, como grãos de areia entraram aqui. Aqui encontraram pessoas maravilhosas como vocês. O nácar, que protege grandemente o indefeso grão de areia. Que trabalho esplêndido vocês desenvolveram. Embaladas pelas músicas, gingadas por cada canção. Cada atividade, cada tarefa, contemplavam a magia e a grandiosidade da formação de cada criança. Ou seja, de cada pérola que aqui hoje está. Toda manhãzinha, ao chegarmos na porta, cada despedida, cada último beijinho, era selado pela certeza da confiança depositada em vocês. O carinho de cada lembrancinha, a viagem de cada história nos remetia uma certeza de um ensino carinhoso e aconchegante. Com tão pouca idade, tanta preocupação em deixar os nossos pequenos. E hoje vemos quão grandes se tornaram com vocês. Na amplitude dos seus conhecimentos e na força de querer abraçar o mundo. Hoje estamos aqui com as nossas pérolas. Nosso agradecimento vai para vocês. A expressão é forte, mas sabemos que as cicatrizes ficaram em vossos corações. Pois se dispor a educar não é uma tarefa tão fácil. Requer disposição, afinidade, vontade de transformar grãos de areia em belas e preciosas pérolas. Que as cicatrizes que ficam sejam aliviadas pela satisfação e o agradecimento do dever cumprido. Jamais esqueceremos a passagem de nossos filhos por aqui. A vocês, o nosso muito obrigado.